Não, não, não complica, faz o fácil Que eu vou te tata, pica na novela Não, não, não complica, é difícil, é o R Que eu vou te tata, cê me vai passar Vai, vai na pica, cê me vai passar Que eu vou te tata, pica na novela Pica na novela Caraca, pica na novela Uma ameaça foi detectada Não, não complica, é difícil, é o R Que eu vou te tata, pica na novela Vai, vai na pica, cê me amado E não embala desse escândalo Na novela, a novela, a emrisada, me deixou se pagar Caraca, pica na meludada, não é pica Melacu demais, vim pra morrer Na onda da DVD, ela quer acal種 Se você não sou ninguém, já tenta, procura, não tem Não aceita, tu vai além, senta, não fica meu Se você não sou ninguém, já tenta, procura, não tem Não aceita, tu vai além, senta, não fica meu Não, não complica, faz o fácil Que eu vou te tacar, pica na nova Não, não, não complica, é difícil É o RP, eu vou te tacar com gente Ele vai passar, vai, vai na perica Eu me amarei, o que é o RP, eu vou te tacar, pica na nova Caralho, caralho, caralho Uma ameaça foi detectada Não, não complica, é difícil É o RP, eu vou te tacar, pica na nova Vai na perica, eu me amarei, o que é o RP, eu vou te tacar, pica na nova E se a midis eu sem pala, bate Pate a boca, vê o Lutada, não é pro que quer Louca demais, vim pra voar Na onda DVD, ela quer cantar Se você não sou ninguém, já tenta, procura, não tem Não aceita, tu vai além, senta, não fica meu Se você não sou ninguém, já tenta, procura, não tem Não aceita, tu vai além, senta, não fica meu Come on, come on!